Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Compartilhando a Bíblia. O meu nome é Moisés Santos e no vídeo de hoje eu gostaria de passar para você algumas dicas, algumas experiências que me aconteceram para você que também tem o desejo de ser um pregador, de pregar na igreja, em culto ao ar livre e em qualquer outro lugar. Então eu gostaria de compartilhar com você como foi que eu comecei a pregar e eu tenho certeza que esse testemunho vai impactar a sua vida. O que eu vou contar aqui é para aqueles que crêem. Se você crê, então esse testemunho vai impactar a sua vida. Muitas pessoas desejam ser pregador, muitas pessoas acham bonito. As pessoas que vão lá à frente, no público, têm a oportunidade e sabem pregar de uma forma eloquente. E até mesmo aqueles que não têm uma certa eloquência, mas sabem destrinchar a palavra do Senhor e trazem uma mensagem carregada de Deus. Eu confesso para você que no começo não foi nada fácil. Foi difícil. Mas eu vou dar para você aqui um guia, passo a passo, do que é necessário para você ser um pregador. Para você começar a dar uma saudação e, com o passar do tempo, você ir se estendendo, cada vez tomando mais tempo e trazendo cada vez mais uma palavra abençoada, carregada de Deus. Porque o que nós vemos na vida de muitos irmãos é pessoas que, quando têm uma oportunidade, vão lá à frente e tomam a maior parte do tempo falando sobre si mesmo e não expõem praticamente nada da palavra de Deus. E quando temos uma oportunidade, nós temos que falar mais sobre a palavra de Deus e menos sobre nós. Claro que, em alguns momentos, podemos dar um testemunho, mas o objetivo é ministrar a palavra. Porque as pessoas que estão lá atrás sentadas, elas poderiam estar em suas casas fazendo qualquer outro a fazer. Tipo, poderia estar lavando a roupa, poderia estar ensinando o dever ao filho ou qualquer outra atividade. Descansando, chegou cansado do trabalho, podia estar descansando, mais tomou banho, muitas vezes nem toma café, nem não janta e vai direto para a igreja. E você acha que essa pessoa vai lá para ficar ouvindo história de garotinha? Então, quando você tem uma oportunidade, o objetivo é você expor a palavra. Você tem que fazer a exposição da palavra. Mas como você vai fazer uma exposição de algo que você não meditou, que você não conhece? Então, o primeiro ponto é você meditar muito na palavra. Porque aquele que medita sempre tem algo para falar daquilo que leu e aprendeu. Só que não basta você somente meditar. Existe um outro segredo mais importante antes de você ir meditar na palavra. Esse segredo se chama oração. É você orar e pedir a Deus direcionamento e discernimento da palavra. E aqui entra agora uma parte do meu testemunho que vai se encaixar dentro desse tema que nós estamos abordando, que é como se tornar um pregador, como perder o medo de pregar. Eu me lembro que quando eu me converti, aos 16 anos de idade, com poucos meses, eu cheguei para uma jovem que morava vizinho à minha casa. O nome dela é Cláudia, hoje ela está morando em São Paulo, casada. E eu cheguei para ela sempre à noite. Um grupo de jovens se reuniam ali na frente da casa dela. Tinha um banquinho, tinha uma pedra daquelas de bueiro, um bueiro de cimento. E a gente ficava sentado, uns sentavam no banco, outros em cima daquele bueiro. E ficávamos conversando sobre a Bíblia. E foi justamente ali naquele local que eu ouvi eles falando sobre Jesus, me aproximei e eu me interessei e aceitei Jesus naquele dia na porta da minha casa. Mas, com o passar do tempo, eu li a Bíblia, eu não entendia nada. Não vou convertido, mas eu tinha desejo de meditar na palavra e entender. E eu cheguei para ela e disse, Cláudia, eu não vou mais ler a Bíblia. E ela disse, por que, Moisés? Eu disse, porque eu leio, mas eu não entendo. Então, não adianta eu ler. Aí ela disse, antes de você ler, você ora. Aí eu disse, não, e tem que orar para ler a Bíblia. Aí ela disse, lógico, se você quer aprender, se você quer entender a Bíblia, antes você tem que orar. Se você orar e pedir a Deus discernimento e sabedoria, Deus vai te dar discernimento e sabedoria para você entender o que você está lendo. Eu disse, sim, e é. E ela disse, é. Aí, então, está certo, tudo bem. No outro dia, antes de ler a Bíblia, eu dobrei os meus joelhos e comecei a falar com Deus. Pedi a Deus discernimento, que Deus me desse sabedoria, porque eu queria ler a palavra e queria entender. E eu me lembro como se fosse hoje. Eu abri, provavelmente, o Espírito Santo de Deus me guiou até o livro do profeta Isaías, no capítulo de número 53. Eu nunca, eu nunca me esqueci disso. E olha que isso aconteceu em 1999. Hoje nós estamos em 2018. Então, de 99 para 2018, é quase, praticamente, 19 anos. Então, o que aconteceu? Abri no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, e comecei a fazer a leitura. E eu entendi tudo o que estava escrito aqui nesse capítulo. Eu entendi que se referia a Jesus, ao Messias. E, por incrível que pareça, um jovem novo convertido, que não entendia nada do que lia, mas, naquele dia, após orar e pedir a Deus discernimento e sabedoria, eu li o profeta Isaías, capítulo 53, entendi que falava de Jesus, e, naquele mesmo dia, eu estava sozinho em casa, eu me lembro que estava na cozinha, quando eu peguei a Bíblia, comecei a meditar, e eu comecei a pregar dentro de casa, em voz alta. Me empolguei. Eu fiz uma pregação, foi a minha primeira pregação que eu preguei para mim mesmo, dentro da minha casa só estava eu. Na verdade, eu pensei que tinha pregado somente para mim. Mas sabe o que aconteceu? Eu me empolguei tanto, que eu acabei falando, pregando alto demais. Eu fui na empolgação, naquela euforia, naquela alegria, eu comecei a falar alto demais, empolgado, como se eu estivesse dentro de uma igreja ministrando para muitas pessoas. E, depois de um certo tempo, eu encerrei aquela ministração, fiquei muito alegre, e, mais tarde, quando eu saio fora de casa, eu estava passando, ao lado da minha casa, morava uma senhora, com uma, acredito, que tinha mais de 70, 60, 70 anos de idade, eu ia passando e ela me chamou, ei, faz favor. Aí eu fui. Ela disse, era você que hoje estava pregando aí dentro da sua casa. Aí eu fiquei todo envergonhado, e com a cabeça baixa, eu disse, foi. Aí eu achei a coisa mais linda do mundo. Para você ver como é as coisas. A palavra de Deus, ela só pode ser discernida espiritualmente. Então, é necessário você orar, se relacionar com Deus, para que Deus te dê o discernimento. Isso agora que eu vou falar para você, agora, mais uma vez, é para os que creem. Se você não crê, essa palavra não é para você. Mas eu estou ministrando aqui para aqueles que creem, e aqueles que querem ser um pregador, uma pregadora da palavra do Senhor, pregar com ousadia, com autoridade. Outro dia, passando-se um tempo, eu continuei empolgado. Todas as vezes que eu ia meditar na palavra, eu orava antes, e depois eu meditava na palavra. Eu lembro que eu tinha dois coordenadores, coordenava o grupo de jovens que eu cantava, Cristo, Liberdade e Vida, e um dos meus coordenadores, o Chagas, era Chagas e Samuel, eles fizeram uma campanha, uma consagração. Eu não lembro agora se era todos os dias, ou se era alguns dias na semana. Não era dia de domingo, eu acho que era todos os dias, de segunda a sexta. E eu lembro que em um desses dias da consagração, eu fui para a igreja, eu estava orando, acabei de orar, eu abri a Bíblia, no livro de no livro de Marcos, no capítulo 10, no versículo 46 em diante, que fala sobre o cego Bartimeu. Nesse dia na consagração, o meu coordenador Chagas, que estava dirigindo a consagração, ele me deu a oportunidade para dar uma saudação. Essa foi uma das primeiras vezes que eu tive a oportunidade para dar uma saudação na igreja. E o que aconteceu foi que eu abri, nesse livro de Marcos, capítulo 10, versículo 46, li os versículos e comecei a explicar. Mas Deus, ele me usou de uma forma extraordinária. Ele me deu um entendimento para eu interpretar esse texto e passar para a igreja naquele dia, na consagração, de uma forma extraordinária que eu fiquei depois me perguntando como Deus me usou daquela forma. só que assim que eu encerrei, eu dei a saudação, foi uma saudação maravilhosa. Não foi aquele tipo de saudação tímida, gaguejando, tremendo, não. Foi algo inexplicável. Foi Deus mesmo. Foi Deus. Na realidade, não foi algo inexplicável. Foi Deus na minha vida naquele dia. Porque assim que eu acabei de dar aquela saudação que entreguei o microfone ao meu coordenador Chagas, que eu fui sentar no banco, o meu outro coordenador, Samuel, homem que Deus usava bastante, até usa, usa até hoje. E ele estava de joelho, ele costumava sempre ficar muito tempo orando. Quando eu entreguei o microfone que sentei no banco do grupo de jovens, ele estava de joelho, ele levantou da oração e disse, Moisés, quando você estava dando uma saudação, Deus me revelou que ele entregou para você nesse momento o dom da palavra. E ali eu entendi o porquê Deus tinha me usado daquela forma, de uma forma extraordinária. Então, meu amado, minha amada, você que quer ser um pregador, você que quer ser uma pregadora, os passos para se tornar um pregador, uma pregadora é oração e meditação na palavra. O Espírito Santo, ele só vai te lembrar aquilo que você estudou, mas para você pregar, você também não é somente orar e meditar. Deus, ele pode te dar a interpretação do texto. Deus, ele pode sim te dar a interpretação do texto, mas veja que eu aprendi assim, eu não tinha nenhum outro conhecimento, na época, isso foi em 99, na época só quem tinha computadores e internet eram pessoas que ganhavam, que tinham um salário alto. E na minha casa, outro dia eu vou contar o meu testemunho por completo para você entender de onde eu vim, de onde Jesus me tirou. Então, nós não tínhamos nada, vivemos praticamente uma vida miserável, não tinha em casa uma geladeira, não tinha uma televisão, computador, nem se fala. Então, não tínhamos nenhum sofá digno para sentar, então era uma vida miserável mesmo. Então, não tinha como eu recorrer à internet para, como você está vendo hoje esse vídeo, e tem muitos outros vídeos ensinando aí na internet, não tinha nada disso. Era só meditar na palavra, oração e meditação na palavra. Hoje as coisas estão mais fáceis. Eu estou dando aqui para vocês uma receita, uma dica, algumas dicas. Outras pessoas dão outras dicas, então hoje é mais fácil você desenvolver, se tornar um pregador bem mais rápido. Então, para complementar esse vídeo, eu gostaria de dar mais algumas dicas para você aprender a pregar a palavra do Senhor. Então, quando você lê um texto, você lê um texto, por exemplo, aqui de Bartimeu, ou eu vou dar um bem mais utilizado, que é quando Jesus acalma a tempestade. Quando você lê um texto, você tem que trazer a história. Muitas pessoas pecam nesse ponto. Lê um texto e não traz a história e depois fica sem ter assunto para falar. Muitas vezes eu já vi pessoas terem oportunidade para pregar e o dirigente, o pastor, dá 30 minutos para a pessoa pregar. e a pessoa com 10 minutos não tem mais o que falar e diz só foi até aqui que Deus me deu. Não, não foi só até aí. Você não trouxe a história, você não se aprofundou, não pegou outras histórias relacionadas com a que você está ministrando, você não pegou outras referências. Então, o erro de muitas pessoas que estão iniciando é esse. Lê um texto aí não traz a história, prega somente em cima daquele texto. Claro que você pode pregar somente em cima de um texto. Por exemplo, eu posso pegar um versículo e não pregar sobre a história, mas é uma mensagem temática. Eu vou pegar vários outros versículos que têm o mesmo tema. Por exemplo, você vai pregar sobre sofrimento ou sobre cura ou sobre tentação ou sobre provação. Você escolhe um versículo que fala sobre provação e você pode pregar, passear na Bíblia falando sobre a vida de vários homens e mulheres de Deus que foram provados, vários homens e mulheres de Deus que foram tentados, vários homens e mulheres de Deus que enfrentaram enfermidades. Mas esse é um tipo de mensagem temática quando você escolhe um tema e você vai pregar sobre um tema. Por exemplo, uma mensagem temática sobre o amor de Deus. Você escolhe aquele versículo de João 3,16 porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho de Gênesis para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna. E agora você começa a pregar sobre o amor de Deus. Essa é a temática da mensagem. Você pode agora falar sobre o amor de Deus em várias, sobre a vida de vários personagens da Bíblia e também trazer para os dias de hoje. Essa é a segunda importância. Primeiro, você lê o texto, todo o contexto, você conhecer a história para você contar, começar a contar a história. Você pode em alguns momentos dar uma pausa e trazer a aplicação. Você não precisa dizer que é a aplicação ou em alguns momentos você até pode dizer trazendo para os dias de hoje. Isso aqui quer dizer aí você começa a trazer para os dias de hoje. tempestade. Você pode estar passando por uma luta no seu casamento, você pode estar enfrentando dificuldades com seus filhos, com seu esposo, no seu emprego, você pode estar desempregado, você pode estar endividado com seu nome sujo, você está sendo perseguido, isso é uma tempestade que se levantou na sua vida, mas Jesus ele vai chegar, ele vai acalmar a tempestade, ele vai te dar vitória. então veja, você lê o texto, explica o que foi que aconteceu, como foi que surgiu aquela tempestade e como Jesus ele acalmou e o que os discípulos falaram, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem e agora você traz para os dias de hoje. Então, pegue essas dicas, coloque em prática e quando você for lá à frente, eu sei que em alguns casos, até eu que já já prego há muitos anos, em alguns momentos, quando eu tenho oportunidade, em algumas ocasiões, eu fico tremendo. Então, em alguns momentos é natural, então encara isso como algo normal. Ah, eu vou ficar nervoso. Não, se você estiver preparado, você se preparou, o nervosismo vai ser somente naquele momento, mas quando você começar a falar, procure ficar calmo antes de pegar no microfone, respire fundo. Isso vai fazer com que o seu corpo relaxe. Então, pegou no microfone, respira fundo, saúdo a todos com a paz do Senhor, meus amados, a paz do Senhor, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, só grato a Deus por essa rica oportunidade que o Senhor me concedeu, gostaria de ler com os amados irmãos no livro de Marcos, no capítulo 10, no versículo 46 em diante. E você faz a sua leitura, não precisa ler muitos versículos, a não ser que seja necessário, mas quando você já estudou o texto e o contexto, basta ler um versículo e você lê aquele versículo e agora você narra a história. Você narra a história, você explica o que foi que aconteceu e depois você faz a aplicação do texto que você lê o que é trazendo para os dias de hoje. O que pode ser extraído dessa mensagem e que pode ser aplicado nos dias de hoje. Dessa forma, você vai aprendendo e vai se desenvolvendo e de repente você começa a pregar. Então, depois eu comecei a ter oportunidades para pregar 10 minutos, 15 minutos e quanto mais você medita na palavra, mais você vai ter o que falar. Você está pregando sobre um determinado tema e o Espírito Santo faz você lembrar que existe uma outra passagem com um tema relacionado com uma história parecida e que você pode trazer para a sua mensagem. Como, por exemplo, no livro de 1º Reis, livro de 1º Reis, Capítulo 17 do versículo 8 em diante vai falar sobre o caso de uma viúva, a viúva de Sareta, onde Elias foi até aquela cidade chegando lá. Aquela viúva só tinha um pouquinho de farinha na panela e um pouco de azeite na botija ela ia preparar um bolo para ela para o filho dela e eu comer e eu morrer. Se você está pregando sobre viúva, sobre azeite, sobre sobre esse tema, você pode também passear na Bíblia e ir para para o livro de 2º Reis. Aqui nós vamos ver que é sobre multiplicação aí no livro de 2º Reis tem no capítulo 4 versículo 42 em diante fala sobre 20 pães satisfazem 100 homens. Então, é multiplicação você pode você pode trazer esse tema e aplicar aqui ou se você estiver pregando sobre o milagre de Jesus da multiplicação tem esse tema aqui para você encaixar mas você pode levar para multiplicação Deus vai suprir Deus vai multiplicar e aqui entra também essa passagem aí em 2º Reis capítulo 4 Eliseu aumenta o azeite da viúva então veja só quando você medita na palavra você sempre vai ter algo para falar para o povo e desta forma mesmo que você não seja um pregador abivalista mas se você trouxer uma mensagem uma mensagem mesmo bíblica conhecimento as pessoas vão ficar satisfeitas agora se você tem oportunidade você lê um versículo você vai lá frente você toma o tempo todo falando coisa com coisa e não diz e não chega a lugar nenhum as pessoas vão as pessoas não vão mais querer te ouvir porque em nossas igrejas e eu digo isso porque realmente acontece nossas igrejas tem certos tipos de obreiros que quando eles vão ministrar quando eles vão ministrar a igreja fica impaciente dez minutos que eles tomam lá para quem está sentado lá atrás é como se fosse uma eternidade quando o obreiro ele tem bíblia quando ele tem um são e ele está pregando ali trazendo uma mensagem inspirada por Deus ele pode levar uma hora mas a igreja ela está recebendo a palavra de bom grado mas quando o cidadão ele não tem palavra para ministrar para passar para o povo as pessoas não conseguem ouvir ele dez minutos ouve muitas muitas vezes por educação mas a vontade era levantar e ir para casa porque ele não tem conteúdo para passar mas por que será que não tem conteúdo porque um determinado obreiro tem conteúdo e outro não tem porque aquele que tem conteúdo além dele meditar na palavra ele investe em livros ele investe em livros como por exemplo esse dicionário aqui eu paguei aproximadamente 270 reais essa bíblia aqui a Bible Chronos eu paguei 270 reais então quando você investe em conhecimento você vai ter o que passar para a igreja mais uma uma pessoa que passa o dia todo não abre a Bíblia não medita na palavra não ora aí quando chega a noite vai para a igreja ou vai preparar as mensagens na carreira não dá tempo vai pregar não tem conteúdo para passar o povo não tem paciência para ouvir e as pessoas vão ficar orando para ele não ter oportunidade novamente isso acontece isso é fato mas você que está querendo começar a pregar o meu conselho é invista na sua educação espiritual compre livros compre Bíblia de estudo se dedique a oração coma a palavra na minha juventude eu era muito jovem me converti aos 16 anos eu ainda não trabalhava depois eu fui vender beiju em um outro vídeo eu posso contar o meu testemunho mas eu passava a maior parte do meu tempo orando e meditando na palavra é por isso que hoje hoje pela misericórdia do Senhor às vezes eu chego na igreja e eu não estou escalado para pregar mas muitas vezes já ocorreu chegava na igreja e o pregador ele não vinha ou o dirigente chegava o pastor chegava e dizia você hoje vai trazer a palavra e eu ia subia e ministrava a palavra e pela misericórdia do Senhor Deus ele me usava de uma forma extraordinária me usa de uma forma extraordinária porque porque eu tenho prazer em passar tempo com Deus orando e passar tempo meditando na palavra para ser um grande pregador não é necessário você estar pregando em grandes congressos e em grandes igrejas não para ser um grande pregador só basta você gostar de orar e gostar de meditar a palavra leia e medite quanto mais você meditar mais rápido você vai se tornar um pregador então espero que você tenha gostado dessa palavra tomei até muito tempo mas eu tenho certeza que essa palavra ela foi muito proveitosa será muito proveitosa para você que quer ser um pregador que quer ser um empreiro que acha bonito que emprega e peça a Deus para ser batizado receber o batismo com o Espírito Santo isso é para os que crê para os pentecostais para você que não crê no batismo com o Espírito Santo essa palavra você pega somente aquilo que para você foi útil mas para nós que somos pentecostais busque o batismo com o Espírito Santo porque você vai ser revestido e aí você vai receber outros dons dons don da palavra que está lá no livro de Coríntios os nove dons então você vai receber dons don da palavra é é don de discernimento don de profecia variedades de língua enfim são nove dons e busque o tempo todo se ainda não é batizado eu quero dizer que Deus usa pessoas que não são batizadas também claro que Deus usa mas peça a Deus o batismo porque é um revestimento você vai ser mais ousado Deus ele vai te dar uma ousadia para você pregar com muita autoridade então era isso que eu gostaria de passar para você no vídeo de hoje como começar a pregar oração e meditação e compre livros invista e procure ler o texto explanar o texto e fazer a aplicação procure saber o que o autor estava querendo dizer para quem ele estava falando e depois extraia e traga para os dias de hoje faça a aplicação na vida da igreja pregar é isso é você ler o texto explicar o texto e aplicar o texto trazendo para os dias de hoje meu nome é Moisés Santos sou breiro aqui na igreja evangélica Assembleia de Deus Ministério e Missão no estado de Segipe na cidade de Aracaju se você ainda não é inscrito aqui no canal se inscreva no canal deixe o seu joinha deixe um comentário dizendo o que você achou desse vídeo e me conte a sua experiência se você já é pregador esse vídeo claro que não é para você é para quem está iniciando para quem está começando agora quem tem medo de falar em público eu vou trazer outros vídeos com mais detalhes falando sobre como perder o medo de falar em público mas deixa aqui nos comentários como foi a sua experiência como está sendo a sua experiência qual é a sua maior dificuldade e se esse vídeo ele trouxe uma luz se ele te ajudou de alguma forma eu gostaria que você deixasse aqui nos comentários e eu vou estar respondendo com maior prazer e satisfação então um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo tchau tchau